Madureira e bom sucesso no Valdirão na grande final do Campeonato de Master. Com 40 segundos a bola é cruzada para Marcinho que domina e manda para a rede. Novamente o gol de Marcinho. Bom sucesso 1-1, Madureira 0. Ela é trizante o início do bom sucesso, hein? Dede Araxá cobra falta com força e a bola carimba a trave. Aí outra vez a boa cobrança de Dede Araxá. Com 7 minutos, Gasolina e Marcos Rogério batem cabeça. E a bola sobra livre, livre para Marcelo Araxá que marca o segundo do jogo. Outra vez o gol de Marcelo Araxá. Bom sucesso 2, Madureira 0. Com 14 minutos, Dede Araxá bate falta com perfeição e marca o terceiro do bom sucesso. De novo, o bonito gol de Dede Araxá. Fazendo um bom sucesso 3, Madureira 0. Resultado que leva a decisão para os pênaltis. Aos 17 minutos, Areia entra no jogo. Aquele cobra falta e Pedregulho cabeceia para fora. Areia bate outra falta com força por cima do gol. Dede Araxá chuta para defesa fácil de gasolina. Segundo tempo, com 1 minuto, Dede Araxá tenta o drible em cima do Galinho. Esse ganha a jogada. Faz um bonito lançamento para Zé Trovão. Que cruza na medida para Franklin Pedregulho. Que marca para o Madureira. Novamente o cruzamento de Zé Trovão e o gol de Pedregulho. Fazendo um bom sucesso 3, Madureira 1. Agora Dede Araxá recebe dentro da área e chuta para fora. Toninho cobra falta de longa distância e a bola carimba a trave. Outra cobrança de Toninho e Gasolina faz firme defesa. Edivaldo cruza da direita, Kleber cabeceia e a bola carimba a trave. Pressão do bom sucesso, hein? Em busca do gol que leva a decisão para os pênaltis. Pretinho perde para Zé Trovão. Que chuta e Chocolate defende. Aos 43 minutos, Marcelo Araxá toca para Kleber que chuta forte e marca o quarto para o bom sucesso. Outra vez o gol de Kleber fazendo o bom sucesso 4, Madureira 1. Mesmo placar da primeira partida. Sendo assim a decisão vai para os pênaltis. Muita gente, inclusive jogadores do Madureira, acusam o goleiro Gasolina de ter falhado no lance do último gol. O goleiro do Madureira fica chateado com a atitude e ameaça abandonar o gol. Mas depois de muita conversa, Gasolina é confirmado na meta do Madureira para as cobranças de pênaltis. Primeiro a bater é a areia que faz 1x0 o Madureira. Dede Araxá bate bem e faz 1x1. Galinho no cantinho, 2x1 Madureira. Pretinho com força empata para o bom sucesso. Vandão com paradinha, 3x2 no placar. Marcinho deixa tudo igual, 3x3. Zé Trovão cobra no cantinho, 4x3 Madureira. Toninho bate bem e faz 4x4. Toninho Vanusa cobra no cantinho, 5x4 no placar. Kleber bate com perfeição e deixa tudo igual, 5x5. Ninguém errou na primeira série, agora as cobranças alternadas. Cangerê cobra bem e faz 6x5. Caibar bate, é 6x6. Gasolina, aí o goleiro Gasolina com paradinha, 7x6. Cascão no cantinho, faz 7x7. André com perfeição, 8x7 Madureira. Dudu faz, empata, 8x8. Bibi no cantinho, 9x8. Edivaldo cobra e a bola carimba a trave. É o lance que dá o título ao Madureira. Aí a comemoração da equipe do Gameleira pela conquista do título em cima de um grande rival. Valeu Madureira, o grande campeão master de 2010. Parabéns jogadores, diretores e torcedores do Madureira. O grande campeão master de Uberaba.